Vamos continuar a gravação, videozão, produtora, detonando, Bob Sonny! Irmandade Segura! Vamos lá! Radiola, águia de ouro, irmandade Potência, qualidade, radiola, águia de ouro, irmandade E você? Estou procurando por você, há muito tempo, eu estou esperando por você, o tempo é tão alto, sem você, e eu estou caminhando tão azul, e eu estou caminhando, sim, eu estou caminhando, eu preciso olhar para você, a águia de ouro, a águia de ouro, irmandade Priscila, chama a vida só Priscila Radiola, águia de ouro, irmandade I want to hold you, girl, never, never, leave her far My happiness depends on the words you have to say So tell me that So tell me that Radiola, águia de ouro, irmandade You gonna have to say You gonna have to say So tell me that So tell me that You gonna love me much on every day Águia de ouro, irmandade Priscila 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 Priscila